Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram, meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. Olha gente, nós vamos trazer agora informações novas a respeito de um caso que a gente trouxe aqui, vocês lembram desse caso? Uma senhora lá de Heriutaba, a funcionária dela, ok? A funcionária dela fez um apelo e nós fizemos uma live beneficente a favor dessa senhora. Aqui vocês podem ver um pouco, pois é pessoal, a pessoa que pediu para fazer a live, a funcionária dela, a pessoa que ajuda ela, a Nayane, entrou em contato com a gente, dizendo que foi muita ajuda, né? Vocês observam aí, já já a gente vai trazer o vídeo aqui dessa caixa, né? Desse cidadão aqui com essa caixa, mas nós vamos ouvir, vamos trazer logo esse vídeo, vamos trazer logo esse vídeo. Graças a Deus e Deus é de recompensar a cada um de vocês. Obrigado, o Rodrigo também mandou o Rodrigo dar o trabalho do acidente também, viu? Até lá, turma do nosso rato, viu? Muitíssimo obrigada a todos vocês que estão ajudando aqui a Cleide, né? Porque realmente está uma pessoa que está precisando de nós, né? Aqui, muitíssimo obrigada. Tá aí, portanto, gente, o vídeo, né? É a dona Cleide que estava prestando essa ajuda. No dia lá que foi feito o vídeo, foi feito, né? Foi gravado esse vídeo com ela, a gente fez uma live colocando, né? Muito bem. Então, gente, olha só, graças a Deus, a gente vai trazer aqui os áudios da Nayane, que fala sobre essas doações que ela recebeu. Ela pediu para a gente fazer uma nova live sobre isso, a pedido dela. Vamos ouvir. Vamos ouvir de novo. Boa tarde, Roberta Lira. Eu sou a menina que fez a campanha com a dona Cleide. Eu queria agradecer todo mundo que ajudaram ela, os mercantios. E fico muito grato quem ajudou ela e ela precisou. Eu fico muito grato. Quero que eu reposte essas coisas, faça a live com as coisas que a dona Cleide ganhou. Eu fico muito grata que ajudaram ela. Muito feliz mesmo. Ela apurou em dinheiro, dois mil reais em conta e em mão. Vinha deixar em mão e em conta. Tudo deu dois mil reais, fora os alimentos e fora as fraldas, viu? E fico muito grato, Roberta Lira. Principalmente você, gente. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. De coração, de coração, meio. Fico de coração muito feliz que vocês ajudaram a dona Cleide, viu? Fico muito grato. Então, boa obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, Roberta. Tá aí, Roberta Lira. Também os picos que fizeram, viu, na conta dela. Fico muito feliz também. E dou muito obrigada a esses pessoal que depositaram, fizeram o pico, viu? Boa tarde. Aqui eu quero fazer um áudio. Vou botar um áudio para o Roberta Lira fazer uma live. Eu fico muito grata. Eu vou ler o nome das pessoas que ajudaram a dona Cleide, que doaram. Regina, alimento. Erlan, fralda. Mozart, Farias, foi leite. Leonardo Castro, foi fruta. Farmácia lá, foi 95 reais. A Aroldo Andrade, foi 100 reais. Vilice Mesquita, foi fralda. Jairo Furtado, fralda. Lúcia Boto, fralda. Seu Gerardo, água, garrafão de água mineral. Pessoas, fralda. Ângela, alimento. Edivan, cesta básica, valor de 400 reais. Milane, alimento. Cléssia, do HIC, fralda e alimento. Erivaldo, fralda. Seu João, 95 reais. Júnior Monteiro, 50 reais. Isalena, alimento. João Paulo, fralda. Tuita, do gás, fralda. Cristiano Mercantil, alimento. Cleiton Moraes, em alimentos. Dona Leny, alimentos. Suzy, alimentos, fralda e outras coisas. Nara, do posto. Cesta básica e fralda. Todos os mercantios doaram alimento, misturas. E Francinei, do Sextão do Lar, doou 95 reais. E na conta dela, em conta e em conta, Pix, foi transferido o Pix. A cotinha do dinheiro foi 2.544 reais. Eu fico muito grata a quem ajudou ela. Muito grata mesmo, de coração. Que Deus vai abençoar cada um de vocês. Viu? Então, tá aí, gente. Boa tarde, Roberto. Tá aí, Roberto Lira. Também os Pix que fizeram, viu? Na conta dela. Fico muito feliz também. E dou um pouco que os pessoal ajudaram. Viu? Principalmente da família também, dando Pix pra poder depositar, pra jogar pra conta dela. Viu? E eu quero agradecer também a prefeitura de Herutaba, que tá dando os carros. Assistentes sociais, que estão dando apoio. Viu? Pessoal do posto também. E o pessoal do hospital também. Então tá aí, gente. A atitude interessante dessa jovem que ajuda essa senhora. Tudo começou com a iniciativa dessa jovem, né? Que entrou em contato com a gente. E nós abrimos o espaço, como a gente sempre faz, né? Graças a Deus, temos um grande número de seguidores. E são muitas as pessoas que procuram. E, infelizmente, nem todas são bem ajudadas, como a dona Cleide, né? A gente gostaria que todos fossem bem ajudados, como a dona Cleide. Mas, infelizmente, não acontece assim. Mas, deixo bem claro aqui, que não depende da gente o fato de muita gente ajudar algumas pessoas. E não depende da gente também o fato de alguém, ou seja, de algumas pessoas não serem tão bem ajudadas, né? A gente simplesmente dá o espaço para os nossos... A gente traz os casos, apenas a gente sete um pouco do nosso tempo. A gente tenta tirar um pouquinho do nosso tempo. Muitas vezes, um momento ali de um repouso, né? Para... Que, às vezes, é o tempo que a gente tem para fazer uma live. Mas, para a gente é um repouso. Para a gente é uma coisa muito boa, prazerosa, tentar ajudar, né? Com um pouco do nosso tempo, né? Então, gente, é isso. Graças a Deus, a dona Cleide tem sido muito bem ajudada. Mais uma vez, eu digo, né? Talvez algumas pessoas nos assistem e dizem, Ah, mas eu, o Roberto fez um apelo e eu não recebi quase nenhuma ajuda. Isso, infelizmente, acontece, né, gente? A gente aqui não tem como ter o controle sobre isso. A gente simplesmente planta a semente, abre o espaço. E quem assiste é que vai decidir. Tem casos que toca mais o coração das pessoas, né? Às vezes, também depende de ser uma pessoa muito conhecida. E uma pessoa conhecida realmente como... Alguém que está precisando mesmo, não sei. Mas o certo é que a gente fica feliz por todas as pessoas que são ajudadas quando realmente estão precisando. E a gente fica triste quando algumas pessoas precisam e as ajudas são poucas. Mas hoje o dia é de ficar feliz, né? Por saber que pelo menos algumas das pessoas recebem uma boa ajuda, né? Como foi o caso da Dona Cleide, né? Graças a Deus. Então a gente reforça o agradecimento. Agradece a cada pessoa que tirou um pouco do seu tempo, foi lá. Ou então fez depósito. E aqui são muitas as fotos, né, gente? Aqui são muitas as fotos. Deixa eu ver aqui. Não deu pra mostrar todas aí direto na tela pra vocês. Deixa eu tentar aqui rapidamente. Aqui estão mais algumas coisas. De acordo com as imagens que foram nos enviadas pela Nayane, né? Então, aí está. A gente pede desculpa se alguém não foi citado. E dizer que, com certeza, as pessoas que ajudaram já são abençoadas. Mas, creio que serão recompensadas por Deus, né? Passarão a ser mais abençoadas ainda. Tá certo? Então, meu forte abraço. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Reriotaba. Que também ajudou, né? Como foi citado, foi um dos que ajudaram. Deixa eu ver aqui. Então, um abraço para todos que fazem. Vocês estão do Lar, o Leopoldo em Reriotaba. Vizinho ao Galpão dos Feirantes. Excelentes preços. Ótima qualidade. É bom ter bom preço, mas com qualidade, né? E... Bom atendimento, confiança, conhecimento. Temos, portanto, tudo isso. Sextão do Lar, o Leopoldo em Reriotaba. De preferência ao Sextão do Lar em Reriotaba. Temos também o apoio de Cleone e Chimenez. Empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. E... Temos o apoio também da Igreja Assembleia de Deus. Ainda... Lira Perfumes e Cosméticos da Rinodê. Você entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88. Dizer também... É... Que você assista nossos vídeos no canal Roberto Lira no YouTube, na sua TV. Você que tem TV Smart. Você... Peço também que você inscreva-se lá em nosso canal Roberto Lira no YouTube. Ative o sininho para receber notificações toda vez que a gente entrar ao vivo, né? Ou... Colocar um vídeo. Siga também nossa página. Curta aqui a nossa página Roberto Lira no Facebook. E siga nosso Instagram Roberto Lira Ceará. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe e proteja a você e sua família. E até nossa próxima live com novas informações. Ou novas situações, novas histórias da vida real. Voltaremos... Se assim Deus nos permitir, com a ajuda, a permissão e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso Filho de Deus. O Senhor dos Exércitos. O Príncipe da Paz. O Enviado de Deus. O Salvador da Humanidade. Forte abraço, meus amigos. O Senhor dos Exércitos.